Matheus, conhece com você aqui. O maior número de pessoas aqui optou pela maioridade aos 16 anos, com 32% dos 800 entrevistados. É um tema polêmico, né, Otair? E que precisa de debate, realmente. Antes de qualquer mudança legislativa, precisa haver bastante debate, principalmente com todos os setores da sociedade civil. Eu, particularmente, sou contra a redução da maioridade penal. Eu não sei se é para explicitar os motivos já, ou é para ir deixando no debate. A vontade. Vamos seguindo aqui, a gente já vai fazendo. Vou colocar um pouco longo, por isso que eu pergunto. Você é contrário, então, a que se mude para 16 anos? Sim, por vários motivos. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, que encarcerar não é sinônimo de diminuição da criminalidade. Muito pelo contrário. Nos anos 90, nós tínhamos 90 mil encarcerados. Hoje, são 900 mil. Você se sente mais seguro? Eu não me sinto mais seguro. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que existe uma questão biológica. e a lei não foi feita à toa. Essa maioridade penal não é prevista à toa, aos 18 anos. Existe uma questão biológica que precisa ser considerada. E se você perguntar para qualquer especialista médico que trata sobre o assunto, ele vai confirmar. Apesar de não ser a minha especialidade. Para que alguém seja imputável, não basta entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, não basta saber que está errado. Minha filha de 12 anos sabe que está errado. Minha filha de 12 anos sabe que é crime matar. E sabe que é crime roubar. Assim como todos os nossos filhos pequenos também sabem. Acho que até com 5, 6 anos já tem essa noção. A questão não é essa. Existe um segundo fator, além de entender o caráter ilícito do fato, que o adolescente entende, é claro. Existe um segundo fator que é determinar-se de acordo com esse entendimento. O que significa isso? É compreender as consequências do ato praticado. Plenamente. A consequência para a sua vida pessoal, a consequência para a vítima, a consequência para a sociedade. O que é que, quais são as consequências se ele ficar preso, quais são os reflexos disso na família. Tudo isso precisa ser compreendido. E o jovem, em geral, em geral, eu digo até mais do que 18 anos, muitas vezes, não tem essa compreensão das consequências do ato praticado. Por isso que é muito mais perigoso ser assaltado por um menor do que por um maior. Você é assaltado por um criminoso de 50 anos, ele vai pensar quatro vezes antes de atirar na sua cabeça. O menor nem tanto. Por quê? Porque ele não se determina de acordo com esse entendimento. Ele não mede as consequências do seu ato. Ele tem consciência, mas ele não mede as consequências plenamente. Então, tem essa questão biológica. Uma outra questão é que, nos principais crimes, 80% dos crimes praticados, seja por maior, seja por menor, está entre tráfico e roubo. 80%. Primeiro que essa é uma questão de reflexo social gravíssima. As pessoas roubam ou para comprar droga ou para ter uma condição financeira um pouco melhor para comprar alguma coisa que tem o desejo. Grande parte são drogaditos. E a pessoa trafica para quê? Para o mesmo propósito. Ou para comprar droga e sustentar o próprio vício, ou para ter um padrão de vida que não tem. Ter um padrão um pouco mais elevado para comprar as coisas que deseja. Então, isso é um reflexo altamente social. Que não vai resolver com a diminuição da maioridade penal. A diminuição da maioridade penal não vai reduzir a criminalidade. Nós temos exemplos clássicos de endurecimento das penas sem redução da criminalidade. Muito pelo contrário. Desde que a lei de crimes hediondos foi editada, e a lei de crimes hediondos é duríssima, a criminalidade só aumentou. Desde que a lei Maria da Penha foi editada e traz mecanismos de proteção para a vítima interessantíssimos, a violência doméstica contra a mulher só aumentou. Então, não é que não tenha que ter lei. Claro que tem. Mas não é isso que faz diminuir a criminalidade. Eu sei que você tem outras opiniões sobre isso, mas eu quero ouvir agora aqui o Davidson sobre essa questão da maioridade aos 16 anos, para que seja responsabilizado o menor de 16 anos. O que você entende sobre isso, Davidson? Sim, eu sou completamente a favor. O tema de segurança pública é amplo. Eu vou tentar não me expandir e tentar ficar só nessa parte da maioridade penal, mas precisa fazer primeiro uma introdução. A partir dos anos 80, houve um abrandamento das leis penais no Brasil. Esse endurecimento foi posterior e alguns critérios ainda não foram bem definidos, porque muitas vezes, apesar dessa tentativa legal, a judicial acaba continuando seguindo no mesmo ritmo do abrandamento das leis. A reforma de 1984 do Código Penal já começou aquele abrandamento, já começou também a ter as transações penais e uma série de direitos que a gente tanto discute, como saídas temporárias, etc., e constantemente. indo na contramão do que ocorria em alguns outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, com tolerância zero, que inclusive foi o tema do meu último livro, com dados ali que dificilmente são contestados. Inclusive, esse programa foi vendido para outros países, outros estados seguiram nesse mesmo tema. Hoje está um pouco diferente por causa da mudança de governo lá, mas Nova York chegou a ter índices de criminalidade menores do que os últimos 70 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990 e isso prova o como não deu certo. Você pegar as estatísticas criminais, nós chegamos a ter 60 mil homicídios. Foi reduzido agora. É um fator de impunidade, a sensação de impunidade que o menor tem e quem os alicia também sabe dessa sensação de impunidade. Isso é tão certo que eles assumem o crime. É constante isso daí. Quem trabalha na polícia sabe. O menor vai assumir o crime porque ele sabe que ele vai ficar impune. O máximo que pode ocorrer com ele são três anos de internação e para ele ficar três anos internado é muito raro. Só se for um caso muito chocante. E principalmente porque a gente acaba, aquele velho costume da gente sempre pensar nas medidas sociais, na recuperação do infrator e esquecer da vítima. Eu tenho certeza que quem sofreu um crime, um crime violento, ele não vai esquecer para nunca, nunca mais na vida dele. Isso daí vai ter reflexos físicos, reflexos psicológicos, às vezes eternamente. Mesmo a pessoa sobrevivendo. E nunca vai ser esquecido. Eu concordo com o doutor que o adolescente, ele tem um ímpeto maior. Por isso, muitas vezes, ele é escolhido como soldado do tráfico, que ele pode ter ações quase suicidas, e também como motorista de fuga em alguns crimes. Isso o torna ainda mais perigoso. E um fator ainda que aumenta esse risco é a sensação dele que, mesmo se ele for preso, ele não vai ser punido. E, inclusive, eu falo isso por relatos dos tantos menores aí que eu aprendi. Isso daí é um fato que as estatísticas, elas caminham para esse sentido. Aliás, democraticamente, só vou dar aqui um ponto, você falou do... Aliás, foi 800 pessoas entrevistadas, é um número muito bom para se ter um panorama. A gente tem, em 2013, a pesquisa lá do CNT, 92% a favor da redução da maioridade penal. Aí, no mesmo ano, o Datafolha apontou que 93% dos paulistanos eram a favor. Em 2015, o Datafolha fez outra pesquisa, apontou 87% a favor. Não, a última pesquisa foi feita 76% a favor. Que democracia é essa que o povo não consegue escolher? Mas há um motivo para isso. Há um motivo para isso. A gente pode ir desenvolvendo... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho